Olá, coração de mi vida! Oh, meu amor! O que você vai aprontar aí? Estou vendo carne, repolho... Você está vestida de melancia hoje? Ah, não sei mais de melancia, não! Joga! Vou jogar o vestido, faz! Joga mesmo, essa porcaria vermelha aí! Até parece, né? Vai, meu anjo, o que você vai aprontar? Eu vou fazer uma carne ponta de peito Refogada com repolho Hum, cozidão de repolho? Isso mesmo! Com ponta de peito? Com ponta de peito! Oh, é bom! Fica muito gostoso, né? A minha gordinha ainda... Mas quem é de carne gorda? Eu que o diga, né? Vamos lá, meu amor, passa a receita, então! Aqui eu tenho 1,2 kg de ponta de peito Que ela está fatiada assim, ó A aveia fatiada do mercado Eu vou cortar em um pedaço menor É... Essa é sem osso, né? Essa é sem osso! Um repolho... Aqui deve pesar uns 600 gramas o repolho É... Muito gosto de cada um, mais ou menos, né? Sim! Uma xícara de extrato de tomate Esse é extrato mesmo! Esse extrato! Meia cebola ou uma cebola pequena Um tomate Bem grande E... Um pedaço de pimentão Quem gosta, põe Quem não gosta, tira Cebolinha Dois dentes de alho Uma colherinha de chá de sal Sal é a gosto também Aham! Aí eu vou colocar os temperinhos De midiuri É... Lemon pepper Cominho Esse daí é o primeiro tempero também, né? Primeiro tempero Só pro cozimento Só pro cozimento Eu vou cozinhar ela Tirar a gordura dela Pra depois continuar Você vai fazer aquele cozimento De retirada de gordura primeiro Isso Pra depois fazer a carne Exatamente Ninguém merece entupir veia, né? Ah, não! A gente já tá velho Vamos cuidar um pouquinho da saúde Vamos cuidar um pouquinho da saúde Vamos lá, então Eu vou começar a picar na carne Vai lá E que é que vai picar ela? Eu cortei cubos assim, ó Cubos grandes? Isso Vou botar a telanca Ó, cubos assim Olha como é que ela tá gordinha Aham Na gordura Quem gosta de gordura gosta Mas Poder dar uma amenizada, né? De tirar um pouco, né? Exatamente Aí eu gosto de paleta Ponta de peito Mas são carnes muito saborosas, viu? Agora quem não quiser fazer com ponta de peito Porque ela é mais gorda Faz com uma carne mais magra A paleta é bovina A paleta é magra Olha um pedaço de gordura aí Nossa, esse pedaço me deixa doido Nossa, você vai levar esses pedaços de gordura Vou botar um pouquinho de volta Vou pôr de sal Vou colocar uma colherinha de chá só de sal Porque a gente não precisa comer pouco sal Muito bom Tempero é a gosto Então eu vou pôr aqui, ó Colherinha de churri Uma pitadinha de cominho Que faz muito bem pra carne, né? Uma pitadinha boa Se não quer ficar nada Um pouquinho de De bonfeta Vou temperá-la aqui E já vou levar ela Pra panela de pressão Aí você fala o tempo de cozinha Um no, tudo, né? Aí vai dar aquele tempo de Separação da gordura Pro caldo dela, né amor? Exatamente Ó, gente Quem não viu Presta atenção depois do segmento desse vídeo Presta bem atenção A gordura que é retirada da carne Que a gente ingere, né anjo? E é essa gordura que a gente retira Fazendo isso É a que vai pras veias, né? Não tope tudo Ainda conhecerá Hum, aí mesma coisa Vou pôr pra lá no fogo Vai lá Aqui só dou uma virada dela assim E pôr com água Aham Só que ela tem que ficar coberta, né? Isso, ela tem que ficar coberta com água Aí eu tampo a panela e deixo coberta Aí você vem e fala o tempo Isso Tá bom, minha vida Hum, hum Uma corinha lá Não é? Eu vou pincar Começar pelo recorre O recorre da meu corre Vai ligar muito É Vou botar assim É Sentar assim Aí eu tiro esse pedacinho O meu de lixo O meu de lixo É Umas folhas pra ficar mesmo Tem esse negocinho que é tudo, né? Tem o recorre Ah, depois vai repicar E botar pra cozinhar Esse aqui? É Não é tudo, Luiz É um pauzinho Você falava um pau Esse é massa É um repolho com testosterona Ah, é Esse é O que tá faltando E muito, deputado, né? Tem muita gente lá em cima É bem grande É bem grande Mas depois ele bucha, né? Aí, ó, deputada Ayada Ó, depois ele tem uma testosterona que fez, ó Esses não vão ouvir você falar Ah Bem que podia ouvir, né? Ah Cimentão, tá bem? Eu vou cortar ele assim Aí vai do gosto de cada um Coitadinho Aí eu corto no meio aqui Ó Hum, hum Ó, o pessoal aqui tá vendo nós A gente que acompanha a gente cozinhando Que gosta, que não gosta É Eu acho que eles já perceberam Que aqui A gente gosta das coisas de picada grande, né? É, dos pedacinhos Pedaços Esse é o negócio de pedacinho Picadinho, não sei o que Ah Mas quem gosta de picadinho O outro pode mais picadinho, né? Ah, hum Ah, mas eu acho que é cebola Que nem a gente Gosta de cebola Gosta de tomate Gosta de tudo É gostoso você pegar Os pedacinhos e manteigar, né? Ah, sim Que bom Mas a gente não O do gosto do gosto Põe na comida E põe aqui Que vinho Pra não aparecer, né? Aqui a gente pode aparecer mesmo Aqui tudo é parecido Até a gente É parecido Tomatão Uhum Ah, mas a gente tem que falar Tomate está baixando o preço, né? Ainda bem Ainda bem E esse que a gente comprou Pegou o tomate Bem bonito Em preço novo, né? Pô A gente pegou a 3 A 4 pontos, né? 3,98 Tomatão bonito Mas dia de sacolão No mercado, né? Porque o fora de sacolão está 12 15 Por que que dia O fora de sacolão Sobe tanto de preço? Vai saber Se consegue vender No dia de sacolão A 4 reais O dia que é fora de sacolão Vende a 15 Por que que não vende? Não faz uma média de preço E mantém uns 4,50 quilos diários Vai saber Eu vou entender isso Vai entender, sim Vai entender Você vai misturar aqui também Para o óleo Vou dar uma amassada nele E ficar também Então Mas aí você pode dar um Quem quiser Socar Quem não quiser pôr também Não põe Essa carne com repolho Ela fica muito gostosa Eu gosto de repolho Eu gosto de repolho Eu gosto de repolho Porque eu não gosto de repolho Porque eu gosto de repolho Porque eu acho que eu acho melhor Mesmo a água, né? Aham Então fica ali E agora você será A carne cozinha Tá bom, minha vida Ela ficou quarenta e cinco Ela ficou quarenta e cinco No mundo aí Já vai ver a gordura em cima Então eu vou colocar nessa sandeirinha aqui Pra já esfriar Pra gente tirar a gordura dela Assim Mas assim Opa Já vai esfriar Agora vai esfriar, né? Isso Quentinho já com óleo Isso já E o pimental vai esfriando O pouco tá chegando Dá pra ficar tudo uma vez, né? E essa é boa também Vai no outro pedrinho E eu vou deixar um pedrinho Que bonitinho, ó Ele vai tomar tempo rápido Vamos tomar tempo rápido Eu vou colocar aqui Ela dá uma minguada né, ela minga bastante né, o repouro parece que vai ficar muito um repouro, ele vai desfoliar o outro né, então ele vai cozinhar e vai diminuir também Lembrando que o pessoal viu que você corta no repouro inteiro, mas ele foi higienizado todo e ficou de molho na água com cloro né, Angelo, agora enquanto vai dando uma refogadinha aqui, eu vou pegar a água que está na geladeira e está esfriando, porque eu esfriei a cloro Agora eu vou tirar a gordura, olha olha o que que é gordura Não tive um pouquinho de carne, imagina a gente comer tudo isso aqui Dá para comer carne gorda, cozinha e tira a gordura Olha como fica ao redor E assim fica as veias né Aqui ficou um pouco tempo ali, então ela está meio maluinha ainda né, você deixa mais tempo e é uma coisa gordura Mas posso fazer um adendo aqui? Ah Pessoal, essa gordura vocês não jogam fora não Guarda, você vai ensinar a fazer sabão né Rosa? Ah, com certeza, estou juntando aqui para fazer sabão Agora eu posso jogar, essa aqui não vai sair, está dura né, aí eu jogo lá na carne Se você está bem fechadinho Aqui eu vou pôr o molho de tomate agora, eu vou jogar a água aqui Tá vendo? Hum Vou passar a água aqui Olha aqui Agora eu vou deixar ela cozinhar Não, mas agora esquece ela aí Esquece ela aqui O repolho continua intacto aí né, está envelhecendo É, está envelhecendo, isso eu te falo Hum hum Não é o que vem vendo? Hum Quanto mais fresquinho, mais rápido ele cozinha né Hum hum Ficou uma panela bonita né? Fica Ó, o repolho já desfolhou, mas ainda está meio delu Hum Aqui já está começando a engrossar o caldo Hum hum Mas não está cozido ainda Então vou colocar mais uma xícara de água aqui e deixar cozinhar Hum hum Ah, é um cozidão de repolho com carne nela É muito gostoso Tem que ir com calma Com calma Hum hum Então a gente já volta de novo Hum hum Olha, tá achada Ele ficou 25 minutos ele cozinhando né? Aham Agora eu vou colocar uns feitinhos aqui em cima aqui Ninguém é de ferro né? Aham Olha que lindo que ficou Nossa anjo E fica muito gostoso né? Aham, vamos servir o pessoal Opa Opa Agora que ele gosta de repolho grandão Corta o menorzinho Corta o menorzinho Isso Seria até fumacinha Ai gorulhinho que você gosta Hum Fica tudo muito gostoso Fica mesmo Muito, muito gostoso Um bolinho que fica aqui ó Ele não fica ralo e nem muito grosso Hum Olha Um arrozinho feito na hora aí Ah, é tudo de bom Ah, eu sou fã de arroz Ah, aqui a gente gosta de arroz e macarrão né? Isso Aqui é É muito Hehehe Muito arrozero e muito macarrãozeiro Hum É, tá bom Mas, escuta Ah Pratinho pronto Pronto Receitinha pronta Vai falando enquanto eu tô comendo Hahaha Gulosa Ô meu anjo Tem transformação? Olha Pera Você faz uma... Você tira um pouco e faz uma transformação É o que a gente... É muito pra nós dois Dá pra transformar? Dá pra transformar Aí depois a gente volta mostrando o que eu vou fazer Ah, põe em seguida né? Põe em seguida essa? Isso Já vai em seguida de ordem Você já vai tirar e já vai fazer? É, eu vou fazer Tirar uma quantinha pra nós Pã E o resto já vão fazer Pra nós e pra criançada né? É, as crianças adoram a criança Hahaha Então meu amor Faça que fica muito gostoso Delicioso Aproveite, se inscreva, comente, compartilhe Dê like Ativa o sininho aí pra receber as notificações E vem pra família Zancali Ô gente, dá uma forcinha aí Compartilha com os amigos né Anjo Dá um parquizinho né Faz igual o Luiz Faz igual o Luiz Vou fazer igual o Luiz fala Gostou? Indica pros amigos Não gostou? Manda pros inimigos Igual o Luiz Vai pegar no seu peco Ah, o Luiz é gente boa demais Nossa, como eu gosto do programa dele viu? Eu gosto, adoro, adoro os comentários dele Ele vai não serve da questão É muito gente boa viu? E vem pra família Zancali Vem comer ponta de peito Com repolho e tomate Que fica muito bom Ficou E não é caro né amor? É caro, é facinho pra fazer né Fácil Tira a gordura da carne Pra não prejudicar Claro Enquanto ainda dá pra comer né Antes da taxa né Antes da taxa Só pode taxa a carne Meu Deus do céu Olha Tirando a gordura Dá pra comer carne gorda Fazendo desse jeito né Angel Mas você vê o molho aqui ó Não fica gordura nenhuma Não Pode esfriar que vai Não, não vai ter aquela gordureira Cedeira né É, cedeira Vai comer gordura Mas não vai comer tanta gordura Essa gordurinha que ficou aqui Já não é aquela gordura assim Enfregnada É uma gordura saborosa Que saiu tudo na água O excesso dela né É muito boa Fácil 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 É isso mesmo Ó, se esse vídeo Conseguir bastante like A Rosa vai dançar o piripipi da Grete Ai É você? Ah não, eu não posso Se eu for fazer, se eu fizer isso Eu derrubo a internet Ai Sou muito pesado E eu não sei dançar É uma pegadura Vamos parar de conversa fiada Então Pessoal Fácil, fica muito bom mesmo A gente agradece pelo tempo que vocês dispensam Pede com a gente Não, é O tempo que vocês dispensam pra gente A gente faz com muito amor, muito carinho Vocês não sabem Esse canal aqui É a nossa menina dos olhos E como é E como é Salvou a gente de muita coisa E como Então A gente só tem que agradecer a vocês Obrigado mesmo 1120 inscritos hoje Graças a Deus A gente só tem que agradecer a vocês Que Deus nos abençoe Sempre, sempre, sempre Do fundo do coração Ilumine os passos de todos E não é demagogia Não é... A gente não tá fazendo média não Porque a gente não faz média A gente tá falando de coração mesmo De coração De coração Agradecemos de coração Do fundo do coração Hein? Vamos parar de... Fique... 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 E dá um tchau só bem gostoso Primeiro um beijo E tchau